Música O Saúde Online esteve presente no quarto CIMES, Congresso de Inovação para Materiais e Equipamentos para a Saúde. O evento, promovido pela BIMO, discutiu durante dois dias aqui em São Paulo diversos temas relacionados à inovação na saúde brasileira. Confira como foi. A inovação é movida pela necessidade e pela demanda. O Brasil, neste momento, vive conjunturalmente uma crise de fato, uma crise econômica. E esta crise tem que ser vista como uma oportunidade para o setor que busca cada vez mais desenvolver equipamentos mais eficientes, mais seguros e que se mantenha num padrão de preço que a nossa saúde, que a saúde pública, a saúde privada brasileira possam pagar. Este CIMES, ele tem a responsabilidade e a capacidade de pensar novas políticas, novas propostas que venham contribuir para o aumento da inovação e para cada vez mais as nossas empresas terem produtos de qualidade para oferecerem aos seus clientes. A BIMO, que é a Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos Méritos da Tanta Loja, que teve essa ideia e nós fizemos o CIMES, Congresso de Inovação, e os destaques todo ano, o estoque de produtos de inovação vão para o diálogo, o formato, o questionamento dentro do fórum CIMES, que é o Congresso de Inovação. Dessa vez, o desafio é que as empresas estão sem apoio, suporte, sem apoio para poder acelerar. Estão sozinhas e é o que eu falei no início da abertura de ontem. Se nas dificuldades é que nascem as grandes invenções, esse ano nós devemos ter um ano muito inovador em 2015 e 2016, porque nós vamos ter que aprender a sobreviver sem essas vantagens que nós tínhamos antes. Então, eu acho que o principal desafio é esse. Temos o quê? Temos uma situação de governo onde o que está menos contando nesse momento é a saúde e a inovação. Os ministérios estão sendo objetos de trocas e barganhas políticas, então não está sendo levado em consideração os interesses do setor. Existe um risco de que uma parte da conta que vai vir aí vai ser paga por nós, isso vai aumentar o nosso custo, além da queda de mercado, então esses são os nossos desafios. Agora, é mais que nunca o momento de inovar. Nós temos que inovar processo, não é só produto, é inovar processo, maneiras de agir no mercado, como aumentar para o exterior, como se projetar, como aprender a fazer parcerias de empresas, que o brasileiro é muito individualista e agora nós estamos aumentando a junção como outros países têm de duas, três, quatro, cinco empresas fazerem o mesmo desenvolvimento, tanto no Brasil como no exterior. Como lançar no mercado em conjunto e sem considerar que eu tinha esquecido o aumento de quase 200% nas taxas da Anvisa, que afetam diretamente o custo da inovação também, porque novos produtos, mais custo para você poder lançar. Já tivemos notícias de vários produtos que foram cancelados no seu lançamento, porque o custo da taxa não justifica esse valor. É mais ou menos isso. Agora, continuamos vivos. O CIM está na quarta edição, ele vem crescendo ano a ano como evento, como importância. Nós tivemos dúvidas se faríamos ou não este ano este evento. É um ano atípico, é um ano de crise. E exatamente por ser um ano de crise, nós entendemos que era importante trazer uma mensagem positiva para os nossos associados e para o setor. O objetivo é discutir inovação. E a inovação, ela se dá de múltiplas frentes, sobretudo no ano em crise. Novos processos, modelos de gestão, modelos comerciais e a inovação propriamente dita. Até aqui, o evento está sendo muito positivo, porque nós estamos conseguindo enfrentar de maneira transparente um debate sério, com profundidade, quais são os gargalos que ainda afastam a indústria e as universidades. Mas o problema da inovação no Brasil não é só esse. Nós temos outros problemas, por exemplo, como a escala. Se nós não tivermos um sistema que nos permita acesso ao mercado, nós vamos continuar enxugando o gelo, querendo fazer inovação, enquanto que no outra ponta a demanda não está assegurada. Colocar na política industrial metas de produtividade e competitividade sem ter uma garantia inicial de demanda, como outros países já possuem, é no mínimo uma questão incoerente. Realmente nós tínhamos uma dúvida face a todas as dificuldades, mas ao mesmo tempo nós pensamos que é neste momento que você tem que ser criativo e que você tem que propiciar um ânimo às empresas para continuar inovando. porque a crise vai passar e não é depois que a crise passa que você vai começar um projeto de inovação, porque senão você vai chegar tarde novamente no mercado. Então, em função disso, nós decidimos realizar o CIMES e com a mensagem e com uma programação extremamente animadora, mesmo face às dificuldades que estamos enfrentando. E o meu balanço foi muito positivo. Haja visto pelos comentários durante o café, pelas apresentações, pela qualidade das apresentações e eu diria para você, pelo ânimo que estamos saindo, mesmo sabendo que daqui a pouco na televisão vamos estar frente a notícias que não serão tão agradáveis. Então, até o próximo ano, certo? Até o próximo ano, com muito prazer.